Olá, eu me chamo Anacélia Baixão e eu sou empresária da Eredut no Rio de Janeiro, uma empresa de desenvolvimento profissional com vários treinamentos. Olá, eu sou educadora coachmaster e hoje eu vim aqui para homenagear o co-working Biblio Ideias, que está completando um ano de existência, apoiando vários profissionais, vários empreendedores e quero agradecer a Marcele Rebello, que é a responsável por esse projeto maravilhoso desse co-working e dizer que o poder do co-working, que é a homenagem desse primeiro ano do Biblio Ideias, é um poder de muitas conexões. Então, eu tenho muito a agradecer, porque quando eu vim para a região oceânica com a minha empresa, eu encontrei esse espaço, que é um espaço de muitas parcerias, de muitas conexões, onde eu pude desenvolver os meus treinamentos e foi no co-working Biblio Ideias que eu encontrei esse espaço para oferecer os meus treinamentos e, ao mesmo tempo, me conectar com várias pessoas, vários profissionais maravilhosos. Fiz algumas parcerias, entre elas, uma parceria com a empresa Motrix, e nós estamos agora oferecendo um trabalho dentro das empresas para fazer a gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de lideranças. E também fiz uma parceria com a Marina Paradanta, que é responsável pela Estimulação, uma empresa de neuroeducação e aprendizagem. Nós estamos com uma parceria oferecendo uma formação para educadores, para professores, e a gente está oferecendo isso a partir de um seminário de educação que nós fizemos juntas. Então, eu só tenho a agradecer porque foram conexões maravilhosas, parcerias muito boas, o meu trabalho está se desenvolvendo muito bem, eu estou formando novos educadores-coaches, usando o espaço de Biblio Ideias e vários serão da minha equipe, então a minha equipe está ampliando, porque eu atuo em Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, na Baixada, então eu preciso sempre estar expandindo com a minha equipe para que a gente possa dar conta de todas as parcerias que a gente faz nas universidades, nas empresas e com os projetos dos treinamentos. Então, quero agradecer a Marcele Rebelo, que foi a encorajadora dessas parcerias, que fez todo o seu processo de inspiração, de construção de laços, de pontes, para que essas parcerias acontecessem. Porque com o seu jeito criativo de atuar, faz com que as pessoas encontrem caminhos para empreender. Então, o Coworking Biblio Ideias oferece os encontros para empreendedores, que são os meetups, os encontros para que os empreendedores possam se conhecer, oferecer o seu negócio e aprender algumas ferramentas para o seu desenvolvimento. Além disso, para quem faz parte do grupo, do Coworking, também tem as mentorias coletivas, que a Marcele também oferece, para que as pessoas possam aprender ferramentas, práticas, vivenciais, para que o seu negócio dê certo, para que as pessoas consigam empreender. Então, gratidão por mim e gratidão por todos que você tem apoiado nesse um ano, e que venham muitos anos e que você possa descobrir as estratégias melhores para apoiar todas as pessoas que chegam. Muito obrigada! Legenda por Sônia Ruberti